As ações do Twitter subiram quase 4% na manhã desta segunda-feira nas primeiras operações em Wall Street, depois de vários meios de comunicação americanos informarem que a rede social está perto de aceitar a oferta de compra por parte de Elon Musk. De acordo com veículos de imprensa, o Twitter pode anunciar a aquisição por parte do bilionário que propôs em abril comprar todo o grupo por US$ 54 por ação e retirar a plataforma da Bolsa de Nova York. Se a oferta for aceita como concebida, a plataforma passaria a valer US$ 43 bilhões, 5 bilhões a mais do que o valor atual. De acordo com a imprensa, o conselho de administração do Twitter se reuniu no domingo para revisar a proposta. No começo, o grupo tinha se mostrado relutante, considerando usar uma cláusula para dificultar a aquisição. A contrapartida estabelece que caso um acionista alcance mais de 15% do capital do Twitter, o conselho se reserva o direito de vender as ações a todos os demais acionistas. Musk possui atualmente pouco mais de 9% do capital da rede social. Elon Musk é usuário ativo do Twitter e prometeu transformar a rede social em uma plataforma da liberdade de expressão em todo o mundo, sem detalhar as mudanças que pensa em realizar.